A fêmea do papacapim não canta como o macho. Geralmente, faz um piado curto e baixo que pode ser usado para comunicação intracepsífica entre os indivíduos da mesma espécie. O piado pode ser uma forma de informar a presença de predadores, reivindicar território ou convocar outros indivíduos para o alimento ou procriação. Mas é importante notar que o piado da fêmea pode variar entre diferentes populações e até indivíduos, pois é influenciado por diversos fatores, como características genéticas, socialização e ambiente. Se inscreva no canal e notificações baseada pelas crianças. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.